Acorde aí! Fala galera, tá começando mais um meu, o seu, o nosso momento, acorde aí moçada! Olha, nós estamos ficando profissional aqui no negócio, já tem papelzinho, tu cola companheiro, sabe o que? É, a gente. É, eu já tenho uma boa pra você companheiro. Já vai começar. Olha aqui, deecoelho, ó, arroba deecoelho. O que fazer quando o seu grande amor vai embora e apesar de dois anos, já você não consegue tirar ele do coração? Meu Deus, é tão difícil. Ou ela, né, pra você tem que ser ela. É tão difícil, cara. Acorde a gente aí, vai. Eu acho que se você não consegue tirar ela depois de dois anos... É muito tempo. É porque você ainda gosta. Por mim eu nem lembrava mais, por mim eu nem gostava mais. Te tirava da cabeça, ai ai ai, mas meu coração é besta demais. Por mim eu nem lembrava mais. Verdade, ama, né? Você ainda gosta. Porque senão você já tinha esquecido, já tinha partido pra outro. Mas se, no seu caso, a pessoa já foi pra outro, esquece. Vida nova, procura. Deus vai te mandar uma pessoa maravilhosa aí, tá? Vai pro show do Fred Gustavo, que sempre tem solteiros na frente do palco lá que tá... Um bonde do solteiro chegou... Avisa que tá tudo liberado e quem pega pegou... E a gente vai te acudir lá também. Bom, beijo, bom, beijo, bom, beijo. Boa hein Gustavo, valeu. É, valeu. Mais uma pergunta aqui então. Arroba CatarinaFG tá perguntando. Eu vou fazer essa pra você, companheiro. Como... Vamos fazer uma voz parada. Vamos fazer uma voz parada. Vamos fazer uma voz parada. Vamos gravar onde não é um estúdio. É, valeu. Arroba CatarinaFG mandou pra gente aqui. Eu vou fazer essa pra você, tá bom companheiro? Como dizer para a pessoa do mesmo sexo que você não curte a parada? Olha, rapaz, aí é difícil, viu? É difícil, pô. Ah, essa pessoa tá intimando ela, será? É, com certeza. A mesma coisa chegar no seu... E aí, irmãozinho? Deixa eu te falar um negócio de você. Ó, se você já tem uma intimidade com essa pessoa, né Compeiro? Eu acho que primeiro tem que tomar uma intimidade para você dar uma resposta dessa. Se você não curte, fala ó, vamos ser amigo. A gente vai ser companheiro, amigo ou amigo. E vamos continuar nessa vibe aí. Porque eu não gosto, eu não curto. E eu prefiro pessoa do meu outro sexo. Nós dois estamos felizes juntos, mas cantando. Cantando. Tem pessoas que querem ser felizes juntos, beijando, né? Então, você tem um livre a vida aí, tá bom? Sim. Mais uma perguntinha aqui, ó. E é dela, hein? É dela e de um fã clube nosso aqui também, ó. A Karen Underline Juli e também o PC Por Amor Fred Gustavo. Olha que legal. Companheiro, essa é difícil, hein, cara? Quero ver você responder essa daqui, ó. Vamos ver, vamos ver. O que fazer quando os dois já erraram? As duas pessoas, né? Um casal já erraram, mas um deles ainda corre e gosta. Ela corre atrás da pessoa. Como é que faz, Compeiro? Será que errar aí? É, ela deve ter metido. Te traímos, é vida, te traímos. Vamos cantar essa música pra ela. Te traímos, é vida, te traímos. Se não atender, meu amigo, como é que vai comer? Ó, se os dois já erraram, primeiro, primeiro passo. Perdoou? Tem que ver. Mas tem que perdoar e não falar mais. É. Perdoou. Se você ficar, ah, perdoei. Mas na primeira briga que der, você já... Você lembra que ela tem que você me saiu? Você tem aqui no seu lugar. Você não me desculpa, mas a mulher toda vez que briga, ela joga aquele... Tem lá do passado. É verdade. Eu esqueci. Já perdoou. Ah, mas aquela vez, em 94, você lembra que a menina você olhou pra ela? É, claro. Gosta muito. Gosta muito mesmo. E a pessoa da sua vida, se você quer lutar por ela e vai perdoar, então corre atrás, porque se ele também quiser, você ou se ela, não sei, né, vai dar tudo certo. Vocês dois vão viver feliz para sempre. Verdade. Se tiver amor, gente, vale a pena perdoar, viu? É isso aí. E não erre de novo. Mais uma pergunta que tá chegando aqui pra você no momento. Acorde aí do Fred Gustavo, a arroba Ana Flávia Caeta. Essa, presta atenção nessa pergunta, que essa aí, é muita gente que quer saber essa resposta aqui. Inclusive a moça tá filmando aqui. O que fazer quando você sabe que seu ficante ou ficante, né, tem várias e mesmo assim você insiste? Me acorde aí, Fred Gustavo. Deixa eu te falar, se prepara pra ser corno. Assume o chifre. Assume o chifre, minha filha. Porque é o seguinte, se ele tem, já tá te mostrando que ele tem várias e você ainda quer ficar com essa pessoa, deixa eu te falar, desculpa aí. Mas deixa eu te falar, tem mulher que gosta disso? Tem. Tem pessoa que gosta disso? Mas deixa eu te falar, essa pessoa, você, que tem várias ficantes, não vale nada. Corre dessa pessoa. Você não vale nada, mas eu gosto que você. Você não vale nada, mas eu gosto que você. Tudo que eu queria era saber porque... E pra finalizar aqui, galera, a gente quer agradecer a companhia de todos vocês aqui no nosso programa Momenta Quadri. E foi muito bacana as perguntas aqui. Parabéns a galera, né, Cumprir? Muito bem, muito bem. Muito obrigado por ter mandado perguntas pro Fred Gustavo. Cabelos ao vento. Vai, arrume cabelos ao vento. Faltou. Escreva-se no nosso canal, principalmente, inscreva-se no nosso canal. E comente. Tá? E fica prestando atenção que já já vem mais dúvidas do Fred Gustavo. Verdade. Esse Momenta Quadri aí é pra gente interagir com vocês e vocês com a gente. E olha, falando pra galera aqui que vai ter desafio entre o Fred e o Gustavo. Então, daqui hoje a gente vai tá fazendo uma grande brincadeira aqui. Eu desafiando o Gustavo e o Gustavo me desafiando. Mas isso depende da sua pergunta. Manda a sua pergunta também e participe, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus. Beijo. Obrigado todo mundo, valeu por participar. A gente tá virando cara de programa de... Rego. Isso vai ter que ir pro ar. Coloca numa foto. Aqui ó. É... Quebrada, quebrada. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Oi gatinhas. Bom, então beijo. Fica com Deus. Sobe o letreiro aí. Acorde aí.